E aí temos vários exemplos pelo Brasil. Então, eu me lembro no estado de Santa Catarina, em 2008, o desastre de 2008, a gente revisitou alguns cenários de desastres em um projeto chamado Abandonados nos Desastres. Então, processos de reconstrução que muitas vezes não aconteceram, embora vários anos após a inundação, após o deslizamento. Então, muitas vezes o desastre tem uma continuidade. E aí, no estado de Santa Catarina, havia um município em que nós visitamos um novo conjunto habitacional. Esse conjunto habitacional foi construído numa área distante do centro, não tinha transporte público, não tinha condições de saneamento. E as pessoas disseram que quando o governo comprou as tábuas para construir as tábuas de madeira, essas tábuas possuíam certos gomos. E segundo elas, esses gomos, após alguns anos, a própria casa já não teria mais condições dignas, por conta da deteriorização. Tivemos um outro caso também, São Luís do Paraitinga, em que houve uma reconstrução rápida, em oito meses, de um conjunto habitacional que recebeu pessoas de diferentes bairros de São Luís que haviam sido atingidas. Um dos problemas era que as pessoas tinham que arcar com as parcelas de pagamento da casa financiada, mas não tinham condições de emprego no município. E aí elas tinham, então, que trabalhar num outro município e voltar para residir na casa nos finais de semana. Então, é muito importante que a reconstrução e todas as ações de resposta entendam que a solidariedade em termos de doações de roupas e alimentos não é a reconstrução e a recuperação. É preciso você pensar em formas de geração de empregos e que essas formas de geração de empregos não estejam associadas a atividades que vão gerar insustentabilidade no território também. Então, é muito importante esse balanço, por isso que você precisa muito dialogar sobre os projetos de reconstrução e recuperação. E acredito que um outro caso também importante, na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, em que as pessoas residiam em moradias, muitas vezes tinham um terreno para plantar, para criar os seus animais. E aí a reconstrução foi feita num conjunto habitacional em edifícios. Então, as pessoas foram transplantadas dessa lógica um pouco mais rural para uma lógica urbana de conviver em condomínios. e aí uma série de problemas acabaram sendo criados por essas infraestruturas não serem adequadas às realidades da família, por conta da precariedade, da qualidade dessa infraestrutura. Muitas vezes, também, pelo fato de algumas dessas áreas passarem a ser controladas pelo tráfico de drogas também. Então, tem dimensões bastante importantes que precisam ser levadas nesses processos de reconstrução. E acredito também que, nesse momento, é necessário haver um acompanhamento de perto pelo Ministério Público, sobretudo porque a reconstrução também gera oportunidades de ganho para algumas empresas que trabalham na reconstrução. e, às vezes, corre-se o risco de ter algumas práticas ilícitas, como até uma CPI instalada, no caso da catástrofe de 2011, na região serrana, teve que ser constituída para averiguar esses casos envolvendo corrupção. Então, é bastante importante o acompanhamento, as ações de transparência, tanto do Ministério Público como da sociedade civil como um todo.